Fala aí gladiadores, beleza? Tudo certo? Galera, passando aqui só pra dar um recadinho pra vocês Vocês sabem que a nossa live aí tá bombando, tá bacana demais Galera tá trocando perguntas e a gente dando respostas, né? Então agora eu tô aí chamando uma galera pra participar, né? E o pessoal tem perguntado muito no grupo, tem perguntado muito aqui no canal, nos comentários sobre torneio, né? Então nada mais, nada menos, eu tô convidando aí o amigo Misael do Criatório Canários Canto e Fibra, tá? Tem um canário top dele lá que já tirou troféu agora, nesse domingo agora, ele começou um manejo muito bacana E rapidamente o canário já tirou em primeiro, galera, 150 cantos Então você não pode perder as 8 horas na sexta-feira agora, tá? Live aqui no Gladiadores de Fibra, tá? O Misael tem um recadinho pra dar pra você, fica ligadinho aí depois da nossa vinheta, beleza? Valeu! Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário aí que você estiver vendo esse vídeo Passei aqui rapidinho pra deixar um aviso e um convite especial pra você aí que cria canários da terra Tá aí a nossa fera CT Espoleta 150 cantos, final de semana, pessoal, o manejo foi postado aqui no canal Foi feito o vídeo postado, manejo top Então sexta-feira fomos convidados aí pra estar presente numa live Onde vai estar o nosso amigo Fernando, criador de canário da terra E também dono do canal Gladiadores de Fibra Vamos estar junto aí numa live especial pra você Compartilhe Se inscreva no canal Gladiadores de Fibra Se inscreva no canal Canários Canto e Fibra E nós vamos estar junto aí nessa live aí pra falar sobre roda, manejo, CTs, cantando na roda top Vários assuntos sobre criação, alimentação, gaiolas, puleiros Vários tipos de dúvidas nós vamos estar esclarecendo aí agora no final de semana Sexta-feira, pessoal, dia 2 do 12 Vambora, estão aguardando vocês E até lá Fui! Beleza, galera, é isso aí Tamo junto aí com o Misael Misael tá 100% focado aí em estar respondendo a sua pergunta Se você tem um canário e você quer puxar o seu canário Entre, participe dessa live que talvez um simples detalhe Que ele vai falar ou que eu vou falar, tá? Pode mudar aí o seu canário Pode mudar o seu estilo aí De manejar o seu pássaro e você tá aí criando troféus É o canário Spuleto, o canário dele Canário muito bom, tá? Ele tem uma história já, esse canário Esse canário já foi dele, mas ele conhece desde filhote, né? E o dono, quem criou esse canário Hoje é patrocinador do canal dele, tá, galera? Eu vou deixar o nome aí na descrição desse vídeo Tá, do patrocínio do Spuleto também Vou deixar o link do canal do Misael, tá? Pra quê? Pra você ir ali nos comentários Ou na descrição do vídeo, vai estar o link Ali você vai lá e clica e se inscreve no canal dele, tá, galera? Ele é novo no YouTube, mas tem muita experiência com torneios, tá? Então, eu achei muito bacana, né? Ele tem vários canários com nome top aí O Megashow, o Megashow é um canário dele que tirava Era muito bom de canto, mas acabou fugindo, galera Então, tipo assim, ele tem várias histórias, né? Tem vários manejos com fêmeas, sem fêmeas É manejo pra quem tá começando no torneio Pra quem já é veterano, que quer fazer um manejo diferente Porque o canário não tá rendendo na roda O canário tá brigando demais Que é o que mais acontece aí no torneio Cara, ele tem manejo pra isso, tá? Tá me ajudando também Tô seguindo os vídeos dele, tá? Já sou inscrito no canal dele Então, eu te convido pra você fazer parte da família do Canários Canto e Fibra também Né? Você que não é inscrito no meu canal Se inscreva aí também, tá? Ladiadores Fibra, a gente tem vários manejos aí de criação Tem manejo de torneio também, tá? Mas a gente tá engatinhando ainda no torneio Mas graças a Deus, Deus já tem recompensado Com filhotes aqui mesmo do criatório E tamo preparando também novos campeões aí também, tá? Tem até uns troféuzinhos ali Não sei de mostrar, mas tá lá, ó Já tem uns troféuzinhos ali A gente tá, galera Uma pegada diferente também Criação tá bombando lá Tem uns filhotes lá também, ó Tá vendo? Tem uns filhotes lá Tem filhote ali que nasceu, mutação Tem fêmea ali, peruana, com filhote também Então tá vingando, tá acontecendo Tá dando certo A criação pessoal também tá me mandando mensagens Dizendo que Fernando, tô tirando filhote Tá mandando vídeo Obrigado pelos manejos Tá dando certo Tá, galera? É diariamente Às vezes Pô, o Fernando não respondeu meu comentário Fica esperto Que eu vou responder o seu comentário E talvez o seu comentário Vai virar vídeo no meu canal Beleza? Isso aqui, galera É só pra vocês, tá? Só pra vocês Eu gosto muito de criar Gosto muito de pássaros, né? Gosto muito de trocar ideia Então fiz esse canal aí Especialmente pra vocês Pra gente trocar uma ideia Conversar E tudo aquilo que eu sei Não sei muita coisa Mas eu sei tirar filhotes, tá? De canário Né? E agora estamos Pegando o jeito aí Com o torneio também E vamos embora Tem o canário surpresa Tem o canário aloprado Tem o de menor Tá? Então tem alguns canários aqui Que já tem nome Que cantam muito, tá? Cantam muito Então a gente está acertando aí Com os manejos do Misael Pássaro que voa demais na gaiola Não se concentra Então a gente está pegando o jeito aí Com o Misael E logo a gente vai ter Um dos campeões aí E eu quero que Não só o meu Mas o seu pássaro Seja um campeão também, tá? Então fica ligadinho No nosso canal Se inscreve no canal do Misael Pra você não perder Nenhuma dica Nenhum manejo, beleza? Então Tamo junto, galera Aqui é a família Gladiadores no Peito E é isso aí Vou até preparar Um espaçozinho Pra live, tá, galera? Porque a live está bombando O pessoal está gostando demais E eu estou muito feliz Que está acontecendo E está dando certo aqui, beleza? Não se esqueça De se inscrever no canal do Misael, tá? Pra você não perder Nenhuma dica E não perder nenhum vídeo Beleza? Tamo junto Você que quiser participar Do nosso grupo de WhatsApp Vou deixar aí também Na descrição, tá? No comentário Eu vou deixar Fixo aí O link do canal do Misael E na descrição do vídeo Vou deixar o link também Do canal dele Vou deixar o link também Do canal do Kellen Também Que é um canal muito top Está começando agora Tá bombando Já adquiriu dois filhotes Aqui do canal também Está vindo forte demais Eu quero mandar um salve pra ele Salve, Kellen Tamo junto, irmão E Vou deixar o link Do grupo do WhatsApp, tá? Que lá você pode tirar Suas dúvidas Dicas Lá tem uma galera Muito esperta Que entende demais, tá? Sobre medicamento Sobre É... Sobre manejo Sobre tudo, galera Galera Vocês não tem noção Tantos assuntos Que a gente aborda Lá no grupo do WhatsApp São dicas simples Mas muito eficaz, tá? Pássaro que chegou na minha casa Mas não canta Cantava na casa do outro E aí vai, tá, galera? Que tipo de link precisa Tá? Então Tem muita coisa aí Pra aprender Eu aprender E você também aprender E vamos Só no sucesso aí Vamos fazer sucesso juntos Beleza? Sucesso aí na criação pra vocês Sucesso no torneio E tamo junto, rapaziada Fique com Deus Forte abraço Valeu Falou e fui Mandar um salve pro Michel Que o Michel falou Teve coragem de botar a cara no vídeo Porque os vídeos Eu não mostro muito rosto Sempre mostro os pássaros, né? Eu faço do jeito, galera Que eu gostaria que eu visse os vídeos, né? Não só o rosto da pessoa, né? Explicando Mas eu queria ver os pássaros Queria ver na prática Então aqui os nossos vídeos É sempre na prática Você vai sempre ver os pássaros aí Gladiando Tirando criação Galando E aí vai, tá? As dicas são especialmente exclusivas pra vocês Então um salve pro Michel Botei a cara aqui Tô falando E tamo junto, meu irmão Tamo junto, miserável É isso aí Forte abraço Valeu Falou E foi